Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Ministério Público Federal acionou a Justiça para que a Polícia Federal investigue as circunstâncias, motivações e potenciais abusos e ilegalidades em operação deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que culminou com a morte de dois policiais na segunda-feira, dia 3 de agosto, no município Nova Olinda do Norte. A região faz parte dos projetos de assentamento agroextrativistas Abacaxi 1 e 2, nos municípios amazonenses de Borba e Nova Olinda do Norte, envolvendo indígenas e populações tradicionais, que inclusive já denunciaram a forma de atuação dos agentes, sem farda e sem identificação. O problema foi abordado no Portal Norte de Notícias. As ações da Secretaria de Segurança podem ser uma represália do secretário-executivo da Casa Civil, Saulo Rezende, envolvido em um conflito na região quando praticava pesca esportiva no Rio Abacaxi. Informações detalhadas sobre a ação do Ministério Público Federal em Nova Olinda do Norte, você tem clicando aqui no link abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.